Meritocracia, você acha que Via está deixando de ser uma varejista? E como você vê o caminho que eles estão tomando com fábrica de imóveis, banco digital, logística? E é positiva essa diversificação? Então, acho que primeiro vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, porque isso é comentado, toda análise, desde que começou essa brincadeira de diversificação de operação. Eu acho que são operações que são simbióticas. Quando eu penso em varejo, fábrica de imóveis não é algo novo, é algo da Via lá de trás, a Bartira, não é algo nova. A Bartira tinha desde muito, muito tempo. Quando eu comecei a analisar a Via, já existia a Bartira, então não é propriamente uma diversificação. E se eu pego os móveis e fabrico e vendo eles nas minhas lojas, não é propriamente, volto a reforçar, é a parte do simbiótico. Eu só estou trazendo para dentro de casa a parte da fabricação ali. Com relação a banco digital, aquele banco digital vem da prática da Casas Bahia de financiar através de crediário as vendas do varejo, que, novamente, simbiótico, casa com a operação. Eu estou financiando a minha venda, tornando a minha operação mais aceitada e mais facilitada através de... Eu conheço melhor aquele cliente, de modo que eu consigo dar condições de crédito para ele menos pesadas do que o banco, aquilo ali me favorece, me facilita a compra do cliente, o que ajuda a rodar a operação de varejo. Maravilhoso. Logística, volto a reforçar, simbiótico, certo? Eu tenho que entregar o que eu vendo, especialmente nesse período de maior demanda de e-commerce online, onde eu não vou na loja buscar. Então, logística cada vez mais ganha um caráter mais relevante na minha operação. E se eu tenho uma forma de fazer aquilo ali com ganho, seja através de rede própria de entrega, seja através de controle maior do sortimento do que é vendido, seja através do controle maior do uso das minhas lojas como pequenos hubs de distribuição, é sempre positivo. Eu tenho redução de tempo na entrega. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um percentual considerável que é entregue nas primeiras 24 horas, em 24 horas do pedido. Eu tenho a capacidade de controle maior do que é entregue, do que não é, de como é entregue. Eu tenho a capacidade de prestar esse serviço para terceiros, melhorando o meu marketplace. Então, obviamente, eu vejo como muito positivo. Inclusive, nas análises, eu chamo corriqueiramente de motores de crescimento. Por quê? Porque essas partes, como o banco digital, logística e a parceria com a distrito, que permite a ela ter meio que um first pick, meio que escolher primeiro o investimento ou não nas startups que estão ali incubando na distrito, esse tipo de coisa permite que eu tenha crescimento em áreas simbióticas, em áreas não tão simbióticas, mas está sempre ali vinculado a novas coisas que eu pego no começo do processo e consigo ver crescer e ter um ganho com aquele andamento. Então, com certeza, eu vejo como muito positivo. isso daí é aprofundado violentamente nas análises. Vale a pena dar uma olhada.